Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Morre um dos maiores nomes do cinema mundial, a atriz Pilar Bardem, mãe do vencedor do Oscar Javier Bardem aos 82 anos. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. A atriz espanhola Pilar Bardem, mãe do vencedor do Oscar Javier Bardem e membro de um renomado grupo de intérpretes, morreu nesse sábado, 18, aos 82 anos. Queremos compartilhar a notícia de que nossa mãe, nosso exemplo, faleceu. Partiu em paz sem sofrer e cercada pelo amor de seus entes, disse a nota da família. Nascido em Seville em 1939, Pilar Bardem era filha de um casal de atores e irmã de um conhecido cineasta espanhol, Juan Antonio Bardem. Seus três filhos também se dedicaram à sétima arte e alcançaram, no caso do Javier, fama internacional como o vencedor do Oscar em Onde os Fracos Não Têm Vez, os irmãos Coen. Pilar também era cercada de uma vida dedicada à política e à solidariedade na Espanha. Fez vários papéis no cinema, como Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos e foi vencedora do Prêmio Goya. Até mesmo o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, lamentou a morte da atriz e celebrou seu legado para o cinema do país. Ela nos deixa um enorme legado no cinema, teatro e televisão, escreveu o Chefe Espanhol. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.